E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution Galera, tá saindo novidades aí, tem um vídeo rolando na página oficial aí do jogo Que eu achei muito interessante, vou trazer pra vocês e quero compartilhar com vocês E quero saber qual monstro é esse, tá galera? Se vocês sabem, se vocês tem ideia, deixa aí no comentário aí embaixo, tá galera? Vamos assistir o vídeo aqui, mas antes da gente botar aqui pra rodar, eu gostaria muito de pedir o like de vocês Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e galera, o mais importante, verifica se o sininho está marcado, beleza? Porque o YouTube às vezes não notifica meu vídeo pra vocês, tá? E nem todo mundo recebe quando o YouTube notifica, tá? Aqui embaixo aqui galera, tá o grupo, o novo grupo aí, tá galera? Tá junto, todos os jogos que eu posto Tanto o jogo de sobrevivência quanto os jogos de Tubarão, tá galera? Tá aqui embaixo o grupo do Facebook, se você quiser fazer parte, dá um pulo aí, tá galera? E eu gostaria de passar pra vocês o seguinte, a programação aqui do canal é 12 horas, 16 horas e às 20 horas Às vezes eu vou acrescentar um vídeo ou outro que vai ser às 18, aí vai ser às 14 Mas eu vou estar mandando uma mensagem pra vocês na comunidade do YouTube, tá galera? Mas vamos ao que interessa aqui, vamos botar o vídeo aqui pra rolar aqui galera E vamos ver, vou botar pra rolar aqui, vou ficar quieto só vendo E depois a gente vê que a gente comenta sobre isso daí, tá galera? Então galera, o que vocês acham que monstro é esse aí galera? Deixa no comentário aí o que vocês acham aí embaixo aí E agora a gente vai fazer o seguinte, tá galera? Eu achei muito da hora, vai ser o porra, parece tipo um crocodilo cara Alguma coisa tá me dizendo que é aquele crocodilo que tem lá no... No... Hungry Shark World cara, pode ser hein galera? Pode ser aquele crocodilo que tem lá, tá galera? Mas vamos que vamos e deixa no comentário o que vocês acham aí Vamos partir pra nossa gameplay aqui agora, voadão galera Então galera, chegamos aqui, vamos partir pra nossa jogatina aqui Cara, que a gente tem que evoluir o nosso tubarão aqui Deixar ele no nível máximo aí pra gente poder tá comprando outros, tá galera? Olha só a nossa maior pontuação aí ó Trinta e seis milhões galera, trinta e seis milhões Vamos lá, vamos lá, tá pegando tudo aí, que tem direito aí Pega essa taruga aí, vamos que vamos né galera? Vocês pediram aí ó, o... Tubarão Evolution aí, toma aí galera Grita neném, grita neném Vamos lá, vamos pegando tudo aí Aqui não passa aqui ó, que passa? Agora já era, já travei aqui galera, já travei ele é muito grande galera Às vezes ele fica preso ali nas paradas ali complica tá? Cara, esse bichinho aqui é carne de pescoço mané Ele agarra a gente aqui cara, aí já viu né? Pega ele aí ó, pega ele aí ó, sacode aí Pega a gaiola, pega a gaiola aí ó Caraca, como é que é essa gaiola assim? Pega aí Caraca, eu tô jogando pelo PC aqui galera, parece que ele tá maior Sei lá mano, até ela deixou ele grandona aqui Pô cara, eu sempre tive vontade de trazer facecam nesse jogo assim galera Vamos aqui nesse mapa aqui ó, vamos ver se ele vai Haha moleque Caraca, eu sempre tive vontade de trazer facecam aqui nesse jogo de tubarão galera Mas não sabia como, mas agora tem né galera Dei uma ajeitada aqui com a placa que eu comprei né Pega aí ó Pegou né, o nosso... A gente pega aquela parada ali, vamos ver Pega aquela parada ali Tô jogando pelo controle, tô achando meio estranho galera Mas a gente vai se acostumando aí tá galera? A gente vai se acostumando, beleza Pegamos a gelada ali Galera é o seguinte, deixa no comentário o que vocês acharam Aquele novo monstro lá Que a empresa publicou na página deles lá Quando que será que chega esse... Eu não vi nada lá né cara De quando que vai chegar a atualização desse bichão aí né Mas vamos ver galera, vamos ver aí ó Show, pega aí ó Ih moleque, pega aí esse roguete ali Ele fica muito... Ele fica um pouco preso cara Não sei se é que há muito tempo que eu não jogo ele né Pode ser né, há muito tempo que eu não jogo jogo Aí eu achei ele meio... Meio preso aí né Mas vamos lá, vamos lá, vamos só pegar tudo aí ó Beleza, show Eu acho que a minha facecam Eu vou ter que jogar aqui ó galera, vou ter que jogar ela aqui ó Fica melhor Não sei Depois eu vou dar uma olhada aí Ou vou ter que diminuir a facecam Tá galera, vou ter que diminuir a facecam Mas vamos lá Pegamos ele aí ó, show Febre de ouro aí ó Pega tudo aí ó Ah moleque, aí sim Pega geral Isso aí, olha quantas coisas aqui ó Pegamos tudo aqui, pegamos Pegamos ali Pegamos até a paradinha de gema ali ó Opa Beleza, beleza Pega aí ó Ah moleque Sobe aí ó Caraca Tem que pegar aquelas foquinhas Mas não perder o tempo aqui né galera Cadê? Vamos lá Pô tem esses bichinhos aqui também cara Caraca Voltei ali galera Voltei ali Voltei meio bugato ali né Vamos lá Vamos só pegar aquele barco todinho ali galera Pega aí ó Pega aí ó Pega geral Vamos lá na areia mesmo Pegar todo mundo na areia E vamos pegando né galera Vamos sacudir geral Boa Caraca Essa bomba aqui a gente pega Não pega? Pega E sacode geral mesmo cara Esse tubarão aqui Muita gente falou que ele é muito bom né Na época eu tinha perguntado Se era pra pegar ele ou não A galera falou que ele era ruim né Mas eu curti cara Eu curti Não achei ele De todo ruim não cara Beleza Beleza Pega aí ó Aqui sim meu pé Aqui as areia Ah pega esse palhaço aí galera Pega aí ó Beleza Ah pô Às vezes dá umas travadas noidas aqui galera Vamos lá Vamos lá Vamos pegando tudo aí ó Show Show de bola Ele tem bastante vida galera Ele tem bastante vida Mas isso é parada aí Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso garoto Pegamos ali Acho que era o tubarão branco ali né galera Quando esse bichinho pega a gente Traga a porcaria toda Mas já era filhote Já era Já foi de ralo Febre de ouro aqui ó Boa Vamos ver pra onde a gente vai Pega tudo aí ó Pega aí ó Pega aí ó É Desce aí Porra caraca tubarão Não fez nada nessa febre de ouro aí ó Beleza Beleza Não dá pra passar galera Não dá pra passar aqui Mas vamos lá Cadê o sub-marino Peguei os dois Peixinho nojento ali hein galera Pega aí ó Tem bugou uma coisa pra cá? Não tem Ah tem uma paradinha aqui Que a gente vai pegando aqui ó Ah tinha uma paradinha pra cá Mas esse bicho aqui ó Esse bicho aqui é sinistro Opa pegamos um cachotinho aqui ó Caraca Aqui a gente vai morrer Malandro A gente não conseguiu pegar esse espirito aqui Se o nosso mascote aí não ajudar né galera A gente vai morrer aqui ó Ainda bem que ele tá dando ajudinha aí Beleza Ele quer voltar aqui ó Vamos 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 Caraca que bicho é Olha isso Pega aí ó Caraca ele é lerdão mesmo Malandro Olha aí Ele fica meio mongoloide né cara Vamos voltar aqui galera Vamos voltar aqui Quem tá morrendo aqui A gente não pode morrer hein galera Beleza Beleza Pega aí Ah pegamos aqui na hora Que a gente tava morrendo aqui galera Ah explodiu ali na hora Malandro Eu ia morrer Se ele aperta a gente Eu ia morrer Não tinha jeito Caraca Pega esse Mergulhador aí Que tá Ah não vai Aqui não vai fazer graça não Aqui não vai fazer graça não Vamos lá Vamos lá Pega aí Show Show Ih moleque Muito mergulhador aplicando na gente rapá Aí Nego tá de abuso né Um monstro desse Esses caras que estão enfrentando né É muito abuso Pega logo Ih pega o jet ski aí Ih agora a gente vai por cima aqui no japonês Ó Ih aquele ali não dá não Rapá Vamos lá pro céu Até aqui Viu a lua galera Viu a lua Show Show de bola E ali Pega Grita neném Chora Pega o elétrico Pega o tubarão Isso Isso aí ó Vamos lá Vamos lá Pega tudo aí ó Beleza Beleza Rapaz Uh Tu vai ver Toma Pegamos gemas ali ó galera Pega os tubarões todinho que tem aqui ó Isso moleque Cara esse jogo é massa demais galera Esse jogo é muito massa Tá galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega todo mundo aí ó Beleza Isso aí garoto Isso aí ó Isso Tateca geral Pega as arraias Caraca as arraias Ah tá É porque ele só vem com a linguinha né galera E complica né cara Complica as paradas aqui Beleza Beleza Isso daqui era só mais pra trazer aquele vídeo do novo monstro né galera Mas Beleza Show Vamos lá Aí porra Eu tô pensando em trazer sempre o tubarão né galera Os jogos de sobrevivência Os jogos de sobrevivência tubarão E o dragão também galera O dragão Porra o dragão é top demais tá Vamos lá Vamos lá Pega tudo aí ó galera Pega tudo aí ó Vamos ver Travou aqui Travou Beleza Vamos descer Ih moleque Não tô farmando nada nessas febres de ouro cara Impressionante Peguei os três de uma vez ali Aqui nos três E ela Peguei o irmão viu galera Peguei o irmão Porra Ele é muito grande cara Ele trava Nos lugares Toda vez que tem febre de ouro Impressionante isso Aí quebra firma né galera Aí quebra firma né Toda vez que tem febre de ouro Ele fica travado nas paradas ali Vamos lá Esse cara tá me pegando os cachorros todinho galera Beleza 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 Rapaz O bichinho é carne de peixe Pega o tubarão branco ali ó Show Já explodimos tudo Galera Tô muito massa Tô muito massa aqui Beleza Beleza O cara tá brincando na gente aqui Agora já era Pega ele Ele tá com o olho de pirata né galera Ele tá com o olho de pirata aí Beleza Show Pega aí ó Pega esse mergulhador de costa aí Não vamos deixar nem me ver a gente galera Porque aqui a gente é carne de pescoço mesmo Sacode geral Explodi já galera Explodi nem vi Que tinha explodido Cara que tubarão é esse aqui galera Que tubarão é esse aqui Pegou a gente Era o megalodon galera Pegou a gente aí Eu ia pegar ele por trás Mas não deu galera Não deu É isso daí Tá fizemos essa pontuação aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa no comentário Que monstro é aquele Valeu Tô partindo Abração Fui Tchau 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 Tchau